Fala aí pessoal, sejam bem-vindos a esse vídeo aqui do canal Dominique505. No vídeo de hoje, vamos farmar com esse Carnotauro. Mas antes, deixa eu nomear esses bichos. Vem cá, primeiro você. Vem cá. Beleza. Aí, touro. Vamos. Deu uma chifrada na árvore. Espera aí. Vamos touro, deu uma chifrada na árvore. Isso, garotinho. Beleza. Bora, vou testar esse bicho, né? Porque sim, tá ligado? Bora, Carnotauro. Vamos começar a ir passear no Vale da Mora. Porque sim, tá ligado? Vale da Mora até. Vamos lá, Carnotauro. Ei, esqueci de uma coisa importante. Calma aí, deixa eu voltar ali. Agora que eu vi o cachaceiro, eu lembrei. Oh, Carnotauro, nem pra tu me lembrar, Carnotauro. Eu tô morrendo, tô morrendo. Não, mas não. Beleza. Aqui, touro. Deixa eu ver o que eu quero que eu tenha que fazer aqui. Achei. Rio de cerveja. Deixa eu ver como é que eu faço esse bicho. Já vou pegar ele e produzir cerveja pro próximo vídeo. 500 madeira, bicho. Madeira só tem 100. Pasta de cimento, tem 500 aqui. Então, acho que a pasta de cimento já não é tão necessária. Mas vou formar na casa dos castores. Já é por isso que eu vou ir com Carnotauro. Depois eu tenho que tomar o castor. Depois, agora não. Prova isso aqui. Beleza. Agora eu tenho que formar o ferro e a madeira. A madeira é fácil. Qualquer coisa, se eu achar ferro, eu vejo se o Carnotauro pode carregar. Se não puder, tem que carregar com outra criatura. Não, espera aí. Se não puder, vai da frente. Porque sim, tá ligado? Se não puder, deixa eu ver o que tem no inventário de Furiosa, né? Porque... Tem nada. Se não puder, vai vir no inventário de Furiosa. Porque sim, tá ligado? Não acho que ele pode. 160 ferro. Mineiro de ferro, senão vai precisar só. Bora, Carnotauro. Bora, Carnotauro. Ah, mas e pra que é que eu vou fazer isso? Eu vou até deixar esse cachaceiro quieto. É pra poder tomar o cachaceiro. Enquanto eu vou ir farmando com Carnotauro, eu vou farmando os recursos. Depois, quando eu vou farmar com... Com o sarco, eu vou deixando os recursos sendo preparados pra tomar o cachaceiro. É isso. Caramba, impressão. Meu bicho deu mais de 300 de dano. E é porque não foi upado ainda. Deixa eu ver. Eu vou upar um ponto em vida. E mais um ponto em dano. É isso, Carnotauro. Embora, Carnotauro. Calma aí. Carnotauro. Calma aí, pô. Consegui pegar, consegui pegar. Carnotauro, né, cara? Não, não abri o detalhe de Carnotauro agora, não. Aí, ó. Espera, quanto? Qual o nível desse bicho? Deu 90, cara. Tem dois, tem três. Corre. Vou ver aqui se a madeira já foi. Madeira também, já foi. Depois de milhões de anos, finalmente, um ovo de Megalossauro. É isso. Pô, mano. Estava com preguiça de botar ovo, cara. E pra que que eu vou querer ovos de Megalossauro? Então, pra domar o Teire. Eu vou fazer outra geladeira dessa daqui. Beleza, eu voltei e eu vou vir por esse lado aqui. Eu vou aproveitar pra ocupar esse ponto em dano também, porque sim, tá ligado? Ou será que eu vou por vida? Cara, oito mil de vida é mais interessante do que sete mil, né? Mas eu vou colocar mais um ponto em dano. O próximo ponto eu vou colocar em vida, porque... Quero deixar ele com pelo menos uns 10k de vida, pra ficar no nível da Furiosa. Quase com a mesma quantidade de vida, né? Peraí, vamos ver se o Carnotauro é 4x4. Ó! Fizinho na montanha, cara. Chega do olho. Se eu não me engano, aqui tem spawn de gil em algum lugar. É bom ficar de olho no lugar deles spawnam, pra poder depois vir buscar um ou dois. E pedra de metal. Aqui, com o tremor. Carta, pedra de metal. Fica aí, Carnotauro. Vai embora não, mano. Tô pesado, bicho. Peraí, doido. Aqui já tem mais do que o suficiente, pedra de metal. Agora o negócio é o Carnotauro poder com essas pedras de metal no inventário. Toma, Carnotauro. Ah, ele pode. Eu vou botar até esses obsidian aqui, cara. Porque obsidian é bom, né? Eu vou precisar de muito dela. Eu acho. Não lembro. Solta isso aqui. Joga esse metal pra cá. Aqui já é o suficiente, mas eu quero o Carnotauro. Segue o Carnotauro. Segue o Carnotauro. Porque já que tu tem muito peso, eu vou aproveitar pra carregar bastante metal pra base. Eu já aproveito e faço aquela espada. A espada é da missão do... Ih, o Carnotauro ficou um pouquinho pesado. Só um pouquinho o Carnotauro. Deixa eu ver aqui. Eu vou tentar liberar um pouco do peso do Carnotauro e daqui a pouco eu volto. Porque sim, tá ligado? O Carnotauro fica aqui. Que me empassa todos os metais que eu puder carregar. Beleza. Joga aqui. Cadê as madeiras? No Shopping, se passa a madeira. Porque... Eu ainda pretendo sair pra passear com ele ainda. Nesse vídeo. Se não der pra sair nesse vídeo, eu vou sair no outro. É. Carnotauro, já pode parar de me seguir, cara. Pode parar de me seguir, Carnotauro. Vai pra lá, vai. Do lado do portão. Tá, beleza. Pode ficar aí, meu Shopping. Por quê? Porque tá tendo muito rapto aqui por perto. E... Antes que esse Moody Shopping morra também, eu vou ver aqui quem foi que botou o ovo, tá ligado? Ninguém. Beleza. Deixa eu só formar as madeiras. Aqui dentro da base mesmo já tem as madeiras que eu não preciso. Sai do meio, Dudu. Caramba, bicho. Tchau. 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 beleza eu acabei soltando a chuva siga-me todos e fiz uma baguncinha aqui mas já acabei de consertar coloca aqui beleza o que eu preciso? coloque palha, bagas e água nisso espere fermentar e enche uma garrafa de cerveja garrafa de água será que é isso aqui? então o que eu tenho que colocar aqui? berries, água e paia falei que eu ia usar paia? eu vou pegar só 5 mil paia só e vou jogar um monte de bagas aqui dentro deixa eu ver se eu consigo aqui cristal, não tem cristal então vou ter que fazer mais garrafas dessas pra poder domar o cachaceiro cachaceiro safado, bicho então é isso vou encher aquele negócio de água e quando eu terminar de encher vou farmar com o carnotauro já volto ok, sim, tá ligado? beleza voltei e mano já tá dizendo que aqui já tem terrobanda agora eu não tô achando eles a linha do terror vem aqui deixa eu ficar pra cá deixa eu ver se eu acho aqui se eu não engano a montanha dos grifos então olha ele aqui caramba da linha do terror só não, eu não devia, cara olha mais um aqui caramba, bicho será que seria interessante eu salvar pra ver se vinha uma espada melhor antes de tentar capotar o próximo seria beleza, pessoal olha só que eu consegui 654 de dano nem deu tanto trabalho eu tive que voltar umas 3 vezes mas agora eu vou treinar com aquele exalossato porque sim, tá ligado? é, vem cá ah, raptou desgraçando é, galerinha então raptou pronto? não sei se tiver um raptou aqui ele já foi agora é só os alossalos agora sim o teste é brabo, bicho e o alfa já foi cara esse deck se tornou um novo alfa se nota que tem mais um ainda vem, bichano carnotauro testado e aprovado cara como já dizia você vai ser lanchado pelo carro 15k de vida bicho ah não o carro não tira muita vida também deixa eu ver se eu deixa eu ver a chinelada ah pô mano vou falar a chifrada falei a chinelada 8 mil de vida só e aí brontão vai começar a fugir não começa a fugir pô isso aí galinho você que que deu cara o carnaval tem que ficar na sua quer dizer o carro tem um carro ele tá atropelando caramba quando você quer um alfa pra testar o carnotauro não tem cara mas quando você não quer não tem mas eu acho que ali deve ter pelo menos um espinossauro bora pronto bora carnotauro bora touro mostra que você é forte cara cadê o brontosafo bicho até depois de morto tentando fugir cara não a coloração dele é bacana venha venha ele ataca bem rápido venha uma hora você começa a fugir você é mole cagão vem cá vem cá porque você tá fugindo vem cá que mole do caramba bicho cara deixa de ser mole cara me enfrenta cara bicho começa a perder não começa a fugir cara não faz vergonha cara nem o rex nem o rex cara nem o carnotauro não é assim bicho começa a fugir opa mais um ponto em dano e um ponto em vida 8k de vida vou usar a técnica de teletransporte beleza voltei mas esse foi o vídeo se gostou deixa o seu like se não gostou deixa o seu like faz maratona do canal se gostar do conteúdo se inscreve ativa o sininho é isso falou e fui ah e comenta alguma coisa pra engajar e comenta alguma coisa